Che, hoje eu quero te falar de um dos temas mais importantes das grandes cidades, como Porto Alegre, o lixo! Tu sabia que diariamente o DMLU recolhe mais de 120 caminhões de resíduos aqui de Porto Alegre? Viste total uma parte da coleta seletiva, que recolhe materiais que podem ser transformados em novos produtos. O restante são resíduos orgânicos e rejeitos da coleta domiciliar. Tu sabia, Lico, que cada sujeito, cada indivíduo, assim, que nem a gente, é, produz um quilo de lixo todo dia, che. É verdade, é. Por isso que é muito importante, che, na hora de separar o lixo, descartar corretamente. Tu aí na tua casa aí, tem alguma dúvida? Tem gente que não sabe, que, por exemplo, o pote de iogurte, depois que tu come, não é só pegar e colocar no lixo. Não, tem que passar uma aguinha antes de descartar no lixo cedo. É verdade. Então, te liga nessa dica, separa o teu lixo aí na tua casa e ajude a preservar o meio ambiente. Mais informações sobre a coleta seletiva, tu pode entrar em contato no telefone da Central de Atendimento ao Cidadão, 156, ou no site da Prefeitura. Uma dica da Prefeitura de Porto Alegre. A gente vive, a gente cuida. Mas que bárbaridade!